Música Escuta meu amigo, o passarinho está cantando Canta com muita alegria, o Senhor está louvando Canta, passarinho, canta com muito amor Através deste teu canto pode converter este pecador Através deste teu canto pode converter este pecador Música Olha meu amigo, Jesus também te ama Por ti ele deu a vida, ainda ele te chama Preste atenção, este pássaro cantando Pode ser uma mensagem que o nosso Deus está te falando Pode ser uma mensagem que o nosso Deus está te falando Devemos dar atenção Tudo que Deus criou Terra, céu e mar Pássaro, homem e flor Também o universo Criou com as suas mãos Tudo é uma mensagem que fala bem alto no meu coração Tudo é uma mensagem que fala bem alto no meu coração Agora pra finalizar Vou dizer ao meu amigo Se o nome pode estar no céu Você pode ser escolhido Aceita Jesus Cristo Seja um crente neste momento Você pode ser um salvo Deixando pra sempre os maus do sentimento Você pode ser um salvo Deixando pra sempre os maus do sentimento E tendo dado graças O partiu e disse Tomai, comei Isto é o meu corpo que é partido por vós Fazer isto em memória de mim Porque todas as vezes que comerdes deste pão E beberdes este cálice Anunciais a morte do Senhor Até que venha Eu sou o pão da vida O pão que não perece O pão que permanece Foi Jesus quem falou A fonte de água viva Que jorra em sua mente Porque nós somos crente O meu Salvador E pegando o pão Diz-te a todos nós Este é meu corpo Este é meu corpo E é partido por vós E pegando o cálice Ele diz que assim Tomarei beber Em memória de mim Somente por te amar O sangue derramei Ali naquela cruz Eu tudo consomei E toda a enfermidade Comigo já levei Pra dar a vida eterna Ao povo que amei E pegando o pão E pegando o pão Diz-te a todos nós Este é meu corpo E é partido por vós E pegando o cálice Ele diz que assim Tomarei beber Em memória de mim E pegando o pão Vamos levar Vamos levar Vamos levar Nossa cruz até o fim Nós devemos carregar Vamos levar Vamos levar Nossa cruz até o fim Nós devemos carregar E nós devemos carregar O mundo carrega o julgo Nós carregamos a cruz Caminhando sempre alegre Ao encontro de Jesus Vamos levar Vamos levar Vamos levar Nossa cruz até o fim Nós devemos carregar Pra levar Pra levar Pra levar a sua cruz Até o fim Nós devemos carregar Nós devemos carregar Jesus Cristo Quem falou Quem quiser virá Após mim Come a sua cruz E siga-me Até chegar o fim E siga-me E siga-me E siga-me E siga-me Eu sou a vida eterna E siga-me Um dia Um dia De ser Jesus Também Sou a verdade Sou o caminho De luz Ninguém Vem ao Pai Senão Passar por mim Estou Sempre chamando Não demores Para mim Se quiser ser bem feliz Obedeça os mandamentos Na Bíblia Na Bíblia Está escrito É no Novo Testamento Se crer e for batizado Tu terás a salvação Porque o Senhor da Glória Viverá em teu coração Entrega o teu caminho Para o grande Salvador Você terá na vida Muita paz E muito amor Jesus É alegria Não te deixa mais sofrer Que a santa vida eterna Lá no céu Tu vai viver Não te deixa mais sofrer Que a santa vida E você tem que ser Que a santa vida Vote, meu irmão, na igreja onde aceitou Jesus está perguntando por que você desprezou Aquela dos pecados seu sangue derramou Vote, meu irmão, me peça perdão porque praticou Vote, meu irmão, me peça perdão porque praticou A igreja está orando por você, meu querido irmão Seu lugar ainda está vazio dentro da congregação Você era uma pensão na casa do Senhor Vote, meu irmão, entre em comunhão com o Salvador Vote, meu irmão, entre em comunhão com o Salvador A igreja está orando por você, meu querido irmão Seu lugar ainda está vazio dentro da congregação Você era uma pensão na casa do Senhor Vote, meu irmão, entre em comunhão com o Salvador Vote, meu irmão, entre em comunhão com o Salvador Vote, meu irmão, entre em comunhão com o Salvador Vote, meu irmão, entre em comunhão com o Salvador Cuidado, meu irmão, entre em comunhão com o Salvador Cuidado, irmão, cuidado A igreja está caindo Enquanto você murmura O nosso Jesus vem vindo Vem, nós estamos preparados Vem, nós estamos preparados Para a volta do Senhor Eu quero subir Cantando aleluia Pertinho do Salvador Pertinho do Salvador Cuidado, irmão, cuidado Com sua murmura Com sua murmuração A igreja de Deus precisa Viver sempre em um rião Orando um pelos outros É o dever do cristão Para ir morar no céu com Jesus Precisa consagração O rei já está voltando O rei já está voltando O rei já está voltando Aceite o meu conselho Deixando-te murmurar A língua que Deus te deu É para ele louvar Quem louva o nome Santo de Cristo Não tem tempo De murmurar A língua que Deus te deu A língua que Deus te deu Jesus veio a este mundo pra trazer felicidade Onde há o Espírito Santo, sempre existe liberdade Se você está tão triste, dobre o joelho no chão Porque a casa de Deus é casa de oração Jesus um dia falou, com muita autoridade Eu sou com a minha vida, também eu sou a verdade Todos que crerem em mim, não terá decepção Pois tenho poder pra dar, de graça a salvação Também sou o pão da vida, pra quem quer se alimentar Sou a fonte de água viva, para cedo e saciar E almas que estão no mundo, sofrendo grande aflição Eu não vim para julgar, mas vim pra dar o perdão Eu não vim para julgar, mas vim pra dar o perdão Eu vivo sempre a esperar O dia do meu Salvador E lá no céu irei morar Vem juntinho do Senhor Eu quero sempre anunciar O evangelho de Jesus Todos devem conhecer Esta gloriosa luz Quando a vida aqui findar Eu partirei com a minha vida Eu partirei com o meu Senhor E lá no céu continuar Cantando sempre este louvor Tristeza lá não terás Nem sofrimento e nem dor Jesus virá enxugar Nossa lágrima de amor Tristeza lá não terás Tristeza lá não terás Tristeza lá não terás Nem sofrimento e nem dor Jesus virá enxugar Nossa lágrima de amor Nossa lágrima de amor Essa luz maravilhosa Quando eu não conhecia Eu cantava pelo mundo Eu cantava pelo mundo Mas não tinha alegria Mas hoje que eu conheço O poder do Salvador Hoje eu cantava pelo Senhor Hoje eu canto Eu cantava pelo Senhor 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 Cantarei, cantarei, cantarei para o meu Senhor Nunca mais, nunca mais deixarei Meu Jesus, meu Salvador Jesus, meu Salvador Cristo é o nosso Senhor Nosso Salvador Que nos dá salvação Tirou-me das trevas Vibrou-me dos vícios Me dá alegria no meu coração Sigo os passos do nosso Jesus Porque Ele morreu pregado na cruz Para nos salvar, livrar dos pecados Andar no caminho brilhante de luz Deus eterno, Pai querido Poderoso e Criador Ele cura e batiza É só crer no Salvador Vamos em frente, soldados de Deus A batalha está ganha por Cristo Jesus Não devemos temer, nós também vamos vencer Porque o Pai eterno é quem nos conduz No dia que Cristo voltar Servindo ao Senhor Eu quero estar Subirei para o céu Junto do meu Jesus Na mão são celeste Deus eterno, Pai querido Deus eterno, Pai querido Poderoso e Criador Ele cura e batiza É só crer no Salvador Deus eterno, Pai querido Tu sabes que Jesus é o salvador Tu sabes que Ele é o teu Senhor Entra na tua vida cheia de pecado e dor E Ele te dará o teu amor Jesus querido, meu salvador És o caminho da salvação Tu és a vida, és a verdade Morreu na cruz para salvar a humanidade O sangue de Jesus tem poder Poder para livrar de todo o mal Creias que terás a salvação Um dia no céu terás seu galardão Jesus querido, meu salvador És o caminho da salvação Tu és a vida, és a verdade Morreu na cruz para salvar a humanidade Jesus ainda não mudou Continua chamando o pecador Venha, venha logo receber Este Jesus é vivo e tem poder Jesus querido, meu salvador É o caminho da salvação Tu és a vida, és a verdade Morreu na cruz para salvar a humanidade Provenção É o caminho da salvação E a verdade É a verdade É o caminho da salvação É o caminho da salvação Adeus, adeus, irmãos queridos, estou despedindo. É hora de partir, vamos para bem longe, Jesus nos manda ir. Amém, peço que ores por nós, que oraremos também por ti. Adeus, adeus, vamos juntos cantar. Quando Cristo voltar, vamos juntos subir. Na rica mansão, junto de Jesus, pra no céu de luz. Mas que é dia feliz.